Oi, gente! Eu vou fazer um vlog pra vocês nesse calor, porque eu não tô aguentando. Olha, eu tô indo aqui, gente, com essa roupa aqui, ó, tênis, cropped e a calça. E, gente, a menina sua escola pode ir cropped? Eu não sei. Eu só sei que eu vou, porque tá muito calor. Gente, sério, eu tenho uma garrafinha térmica, e quando a água acabou, começou a marcar a temperatura 38 graus Celsius. Tipo, muito calor. E, tipo, eu tô aqui, ó, o ventilador tá ligado, eu tô pronta pra ir na escola, como eu mostrei pra vocês, e eu tô com calor. E, gente, eu tenho aqui, ó, essa blusa aqui, ó, tá vendo? A blusa do Jungkook. E é, tipo, minha blusa preferida. E eu queria muito ir com ela na escola, só que, gente, ela é muito gigante. Tipo, ela é muito grande. E aí eu vou ficar morrendo de calor com essa blusa, mas eu queria tanto ir com ela. Por exemplo, gente, tá vendo que essa aqui é bem curtinha, né? A do Jungkook, ela bate aqui em mim, ó. Ó, aqui, ó. E ela é largona. Tipo, ela vem aqui, ó, como eu falei pra vocês, ela vem aqui, e ela é muito larga. Então, eu vou morrer de calor se eu for com ela. Mas, sei lá, gente, ontem eu coloquei ela pra ver se eu ia conseguir aguentar o calor, né? Pra ver se, tipo, eu não ia morrer dentro da sala de aula de calor. E eu fui com calor aqui no meu quarto mesmo, não consegui, não consegui ir com ela. Gente, eu estou indo na piscina de noite, de tão calor que tá. Quando vai para isso, eu não sei, mas eu sei que eu não tô aguentando. Gente, o vento tá quente. Ó, gente, eu uso a janela aqui pra me maquiar, e com esse espelho aqui. E, tipo, eu fico na reta da janela porque a iluminação do sol já é melhor pra enxergar. E vem um vento tão quente, mas tão quente. Que, gente, eu não sei, tipo, parece que eu tô de frente com fogão. Aí na escola eu chego lá, tá calor ainda, demais. E o que eu posso fazer? Nada, eu tenho que aguentar. E antes, gente, no calor, a porta vai bater. No calor, eu não levava garrafinha. Tipo, até esses dias, quando tá calor, eu não levava garrafinha. Porque, sei lá, não queria, achava meio desnecessário. Mas eu tomava na garrafinha dos outros. Mas tá tão calor que eu tô tendo que levar garrafinha com água gelada do geladeiro. Tô tendo que colocar gelo. E pior, eu bebo essa água muito rápido. Eu bebo demais essa água. Tipo, eu bebo muito rápido, acaba. E aí eu tenho que fazer o quê? Encher com a água da escola. E a água da escola é o quê? É fervendo. Tipo assim, não é fervendo, mas a água é morna, gente. Como que alguém toma água morna? Eu sei que eu quase nunca faço vlog aqui, mas eu tô fazendo porque esse aqui tá um calor. E o ano tá acabando, né? E eu não tô aguentando de calor. Mas tudo bem, gente. Eu já avancei, já tô trocada. Tô pronta esperando pra ir pra escola. Eu não sei se eu vou gravar lá, mas... É isso, foi um mini desabafo. Aí, gente, tem mais uma coisa. Quando eu vou comer, tipo, o lamen, tem que colocar água quente fervendo nele. E depois esperar um pouquinho pra poder comer. Quando eu chego perto do negócio, o negócio tá mais quente do que o normal. E ele tá, tipo, pelando. Só que graças a Deus que a hora que eu vou comer não tá tão quente. Graças a Deus ele tá numa temperatura comível. Não sei se existe essa palavra, mas temperatura comível. E, gente, não sei se eu mostrei pra vocês, mas ó. O que que tem aqui na parede do meu quarto. A coisa mais maravilhosa desse mundo. Pronto, gente. De frente pra luz. E é daqui que vem o vento mais quente de todo o universo. Gente, já enchi minha garrafa. Coloquei água gelada. Coloquei gelo. E tava marcando 18 graus. Agora tá marcando 21. Mas a água tá gelada ainda. E eu espero que dure. Oi, gente. Vai estar na salinha com o ar funcionado. E não tamo mais morrendo de calor. Aqui, ó. Da onde vem a benção. Eu tô com a benção deitada aqui na cadeira. Não, mas tá aqui. Não, mas tá aqui. Não, não. Isso aqui é normal. Aquela música... Ai, só tem isso. Ai, eu só tenho isso. O negócio tá na sua cara, mas... Deixa eu falar um negócio pra você. Ô, Adrian. Você viu? Como é que se foi? Deixa eu falar. Putsada. Fecha a porta aí. Vai pra essa sala. Deu certinho. O meu não vira. Quando eu tô gravando ele, ele vira. Opte? Eu sei que o seu olho foi uma beijada. Começar a prontar a volta pra sala. Eu tô deitada aqui. Mostra. Não, seu porém. Yasmin, ele tá filmando nós. Nossa, tá tomando. Oi, gente. Quente nós tá comendo. Era pra fazer assim mesmo. Fiz assim. Foquinha. Não vai dar oi, não? Agora não tá mais tão calor. É, mas sei lá. Tá tudo quente. Só consigo... Vou um paquete, tá? Não, não vai dar oi. Tá. Tá. É, mas... Obrigado. Gente, agora nós tentamos de correr. E é isso. Gente, o pessoal não sabe brincar, então eles estão guardando o caixão e não sabe brincar direito. E tá muito calor, mas beleza, a gente vai voltar a correr. Vamos, vamos correr? Vamos, vai. Se eu cair nesses... Ai, que susto. Jesus amado. Vai, já pegou mais alguém? Pipoca, gente. Pipoca, eu tô indo embora e tá escuro. Essa rua é uma escuridão, mas tudo bem. Tem pipoca aqui, gente. Gente, estamos tomando um suquinho de limão, a coisa mais gostosinha. Tá mó calor, mas agora refrescou. Gente do céu, olha que negócio lindo. Nossa, parece que eu tô indo pra outra realidade, mano. Ai, que massa. Gente, o portal pra minha realidade é esse aqui, ó. Coisa que vocês nunca viram antes. É isso. Gente, juro. Esse é o vlog mais aleatório que eu já gravei em toda a minha vida. Tem uma casa, gente, decorada de Natal. Ai, que coisinha mais fofa. Acabou? Acabou? Credo, gente. Faço que sura. Se inscreva no canal.